Agora a gente vai falar dos traumas. Traumas, o senhor falou no vídeo anterior que traumas de infância, traumas de... Não necessariamente de infância, né? Pode ser outros tipos de traumas. Como, por exemplo, cita alguns pra gente. Pra além de infância? Além de infância. Por exemplo, traumas de guerra, a pessoa volta da guerra, viveu um monte de coisa, fica com traumas, um estupro, um assalto, uma tentativa de homicídio, enfim. Coisas que, enfim... Tudo isso causa... Tudo isso pode causar um trauma. E quando eu me referi a traumas de infância, talvez o nome mais técnico seria traumas de desenvolvimento. Porque às vezes a pessoa não tem um trauma, tipo, foi estuprada. Ou foi... colocaram uma arma na cabeça dela. Mas ela tem, por exemplo, uma negligência materna. Ou tem um bullying contínuo na infância. Isso é um trauma de desenvolvimento. Esses traumas de desenvolvimento, eles afetam muito a psique da pessoa. E às vezes afetam, inclusive, o físico. Tem alguns estudos muito legais, muito bem feitos, mostrando que, em inglês, se chama ACEs. Que esses ACEs, esses traumas de desenvolvimento, eles aumentam muito o risco da pessoa ter depressão, doenças autoimunes, câncer, ao longo da vida. Entendi. Então, é bem importante que a pessoa trate esses traumas, faça com que esses traumas já não sejam mais relevantes para a psique dela. Entendi. Entendi.